Oi, galera! E aí, pra me tornar um Vingador, eu vou passar por um teste ou uma entrevista? Me faz um favor, seja o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Bola de canhão! É só ficar pertinho do chão. Você é o Homem-Aranha do YouTube. Pode convocar um exército de aranhas? Não, Ned, não. Conhece ele também? Roubei o escudo dele. Posso provar o traje? Que maneiro! Os ricos e os poderosos como Stark não se importam com a gente. O mundo está mudando. É hora de mudarmos também. Essas armas são muito perigosas. Escuta, Peter. Esquece o monstro voador. Tem quem cuide desse tipo de coisa. A balsa com armas ilegais era de 10 e meia. Vocês perderam! Não, 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 não. E se alguém tivesse morrido? Eu só tentei ser que nem você. Eu quero que seja melhor. Me devolve o traje. Eu não sou nada sem o traje. Se não é nada sem o traje, não deve usá-lo. Você tem que parar de carregar o peso do mundo em seus homens. Eu quero que entenda. Eu farei de tudo para proteger minha família. Você sabe do que eu estou falando? Mexa comigo. Porque eu matarei você e todos que você ama. Meus amigos estão lá em cima. Aquele cara ainda está por aí. Eu tenho que fazer do meu jeito. Não faça nenhuma idiotice. Pode deixar. Entendeu? Entendi. Eu tenho que fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer do meu jeito.